Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, hein galera? Então galera, hoje eu vou trazer um tutorial pra vocês aí, geral que tá entrando no servidor, tá tendo dificuldade pra instalar o 5N, muita gente perguntando como instala o 5N e tal, eu já fiz um vídeo um tempo atrás, né, instalando, só que o pessoal não vê ou não sabe achar e tal, e é porque ele também não é só o 5N que eu tava instalando, né, o modo cliente, mas eu tava instalando o cliente e também o servidor, né? Então é o seguinte galera, você vai precisar entrar nesse site, né, do 5N, vai tá na descrição aí, beleza? E é o seguinte, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, comenta, compartilha, participa dos canais parceiros aí, que estão na descrição aí, beleza? E vamos lá, é o seguinte, tá vendo aqui verdinho o download cliente? No outro vídeo passado, eu ensinei, né, um tempo atrás, ensinei a fazer o download do serve, e instalar o servidor, e também o cliente, beleza? Mas agora a gente vai instalar só o cliente aí, pra você poder jogar no servidor. Então você vai clicar aqui, ó, vai aparecer essa página, você vai clicar aqui, são os termos, né, e tal, você clica de novo, aí vai baixar, tá vendo? Aqui no cantinho baixou. Aí o que você vai fazer? Vai pedir pra mostrar na pasta, né? Já tá aqui minha pasta de download lotada, né? Galera, cria uma pasta, tá? Eu já criei uma pasta aqui na área de trabalho. Isso é muito bom, porque tem muita gente que tava fazendo o quê? Porque a pessoa tava arrastando esse aqui pra fora, e daí tava instalando ele aqui. Ou arrastava pro C2 ponto e instalava ele lá. Mas não é, galera, tem que ser dentro de uma pasta, seja no C2 ponto ou na área de trabalho. Eu gosto na área de trabalho e já deixo na área de trabalho. Então, você cria a pasta, joga ele pra dentro da pasta como eu joguei aqui, e executa ele, beleza? Beleza? Ele vai começar aí a instalar, vai criar uma pastinha aqui, tá vendo? E vai carregando. Vai carregando, e demora um pouco, viu, galera? Se a internet não for muito boa, vai demorar um pouco, mas se for boa, rapidinho, baixa, beleza? Então, vamos deixar carregando aqui, e daqui a pouquinho aí, quando parar, a gente volta, beleza? Então, vamos dar uma acelerada no vídeo, pro vídeo não ficar muito grande, hein? Vamos que vamos. Então, é isso aí, galera. Olha, no meu aqui, levou cerca aí de 9 minutos pra baixar a primeira parte do 5N, tá? Agora, ele pergunta, né, o local aí, se você realmente quer instalar no local, lá, qual é o local, né? Do seu GTA, né, o diretório do seu GTA, e o download de mais 828 megas, tá vendo? E aí, você vai clicar em sim, aí vai demorar mais um pouquinho, hein? Então, vamos lá. Então, galerinha, já tá finalizando aqui agora, né? Olha, chegando aí a 95%, minha internet tá baixando aí 1.3 mega por segundo, chegou a bater ali até 1.8, né? Até estranhei a velocidade aumentar desse jeito, mas tá terminando aqui, né? Estamos gastando cerca de 24 minutos aí, pra poder baixar, com a minha internet de 15 mega, baixando a 1.3 mega por segundo. Então, é o seguinte, é... Eu vou cortar o vídeo, né, pro vídeo não ficar muito grande, aí vou tentar acelerar, mas acho que ia ficar muito chato você ficar vendo a barrinha carregando, né? Mas então tá concluindo aí, ó. Quando ele acabar de concluir, galera, ele vai apagar aí, vai sumir essa telinha de carregamento, e ele vai iniciar automaticamente. Então, é só você aguardar aí, dando 100%, 949 mega, agora ele vai extrair aí, algumas coisinhas ainda. É a cerca aí de 25 minutos aí pra instalar aí, se a sua internet estiver baixando a 1.3 mega, tá? Se for mais, aí ele vai e vai demorar mais um pouquinho. Depende muito da velocidade da sua internet, beleza? Então, vamos esperar acabar de carregar aí. E você que viu até agora, ainda não deixou o like, vai lá, deixa o like, não se inscreveu, se inscreva. E não se esqueça, galera, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades aí, beleza? Vamos lá, vamos deixar acabar de carregar aí, né, extraindo os updates aí. É muito simples, é muito fácil, né, você só tem que ter um pouquinho de paciência, ainda mais que a sua internet não for muito boa, hein? Ah, galera, quero agradecer também aos 958, né, que eu tinha visto, não sei, 960 e poucos, né, 65, eu acho que já tá, não sei. Eu vou abrir pra gente ver aqui como que tá aí os nossos inscritos, né? A conta acaba de carregar lá, ó, 9966, hein? Então, vou colocar ele aqui, enquanto acaba de carregar aqui. Quero agradecer a todos vocês, galera. E, ó, fechou lá, então acho que vai iniciar o Five N, hein? Vamos lá, vamos ver se vai iniciar aí. Carregando aí. Ó, vai abrir, né, o Social Club aí, tudo. Você tem que tá tudo registrado certinho, tá, galera? Com o seu GTA original, pode ser pela Steam e pode ser também aquele comprado na pré-venda lá direto da Rockstar, beleza? Vai abrir o jogo aí, vai abrir a janelinha. Ele demora um pouco a abrir mesmo, é normal, tá? Se ele demorar assim, se ele sumir, é só você aguardar que ele vai voltar. Aí, ó, abriu a janelinha. Espera ele carregar. Como é a primeira vez que ele tá abrindo, né? É normal dele demorar mesmo um pouquinho aí, aparecer a tela e tal. Aparece essa tela verde aí. Pronto, vai abrir isso aqui. Você vê, eu já tô com a Steam aberta, ele já reconheceu o meu Steam, meu nome ali, né? Você vai vir em Serve, galera, pra procurar o servidor. Aí tem vários servidores aí, tudo, você vai escrever em MG. Aí, automaticamente, já vai aparecer o meu servidor aí, ó. MG Life e tal. Vamos entrar aqui nele pra você ver. Galera, quando é a primeira vez, carrega um monte de arquivos aqui dos scripts e tudo. Vamos fazer isso de mais uma vez pra vocês verem, ó. São 167 scripts. Pode acontecer de ocorrer algum erro, tá? Mas não se preocupe, se dá algum erro aqui, você fecha e abre ele de novo, que vai continuar a carregada onde parou aí os scripts. Aí tá carregando 22 scripts de 167. É muito script que tem no servidor, servidor de roleplay, com vários trabalhos, veículos BR, né? Muita coisa aí pra você. Então, demora um pouquinho mesmo, você tem que ter paciência. Se você realmente quer jogar, você tem que ter um pouquinho de paciência aí, beleza? E até estabilizar, né? No início ainda, às vezes, dá umas crachadas, o jogo fecha e tal. Mas isso aí é até você carregar todos os scripts aí 100%. Depois dos scripts carregados 100%, galera, o jogo roda liso, não dá muito lag, beleza? O pessoal que joga comigo há mais tempo aí, eles têm visto isso que os que estão chegando agora, eles vêem que cai aí o jogo da cracha e tal. Mas depois que fica um tempo jogando e estabiliza, né? Ou seja, o 5N reconhece todos os scripts do jogo, ele abre normalmente e carrega bonitinho, sem problema. Então, demora mais um pouquinho aí, vamos deixar carregar. E a hora que estiver acabando de carregar, eu volto de novo. Vou dar uma acelerada aqui agora, hein? Então, galera, acabou de carregar aqui, né? Vai abrir aí a tela de carregamento. Outra coisa que é importante, galera. Só pausar esse vídeo. Salve, salve, galerinha! DJ John e BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, hein, galera? Então, galera, estamos aqui, né, na tela inicial, né, do nosso servidor. Na verdade, galera, eu vou deixar pra você ver aí. Eu vou ensinar a vocês, é muito importante entrar no servidor, né? Opa! Então, galera, é muito importante, né, você ver esse vídeo na entrada aqui, tá? Por quê? Porque esse vídeo vai ensinar você como se comportar assim que você entrar no servidor pela primeira vez, né? Os primeiros passos aí a ser feitos, beleza? Então, você assiste esse vídeo aí pra ver aí como que funciona, como você cria o seu personagem, tá? Direitinho e tal, pra não sair um personagem vacaiado aí, tá? Então, você tem que escrever o seu nome lá direitinho, nome, sobrenome e tal. E depois, e criar o seu personagem, beleza? Então, vamos esperar acabar de carregar aí, né? Vou dar mais uma acelerada aí, pra gente poder entrar no servidor. Eu vou mostrar pra vocês dentro do servidor, hein? Então, galera, costuma, como eu falei com vocês pela primeira vez, costuma dar alguns bugs, né? Aqui, você vê que eu apertei o F8 aqui pra ver se tava carregando. Não tá carregando o servidor, né? Então, o que é bom você fazer? Dar um Ctrl Alt ideal, né? Vai no gerenciador de tarefa. E finaliza o seu 5N, tá? Finaliza o 5N. E depois, você vai abrir ele de novo. Aí, ele já tá aqui, ó. Já clica nele duas vezes. Toda vez que você for abrir ele, você clica nele duas vezes aqui. Abra a pastinha, clica duas vezes, que ele vai abrir de novo. Galera, você vai reparar que agora, né? Quando ele vai abrir muito mais rápido. Você viu que ele abriu muito mais rápido do que pela primeira vez. Aí, você vai lá procurar o servidor de novo. Já vai ficar salvo aqui em MG, tá? Aí, ó, aparece o servidor aí. E você vai clicar de novo. E vai conectar. Você repara que aqui também vai carregar muito mais rápido aí. Né? Os arquivos muito mais rápido do que antes, ó. Já tá no 160. É pronto. Carregou. Né? Agora vai carregar nessa tela aí, né? Então, vamos fazer carregar de novo. Salve, salve, galerinha. DJ John BH com vocês. Trazendo mais um super vídeo, hein, galera? Então, galera. Eu tô aqui. Eu dei uma pausa aqui, galera. E outra coisa. Uma dica pra vocês. Aperta F8 e vê se tá carregando, tá? Ó, não tá carregando ainda. Então, você aperta F8 de novo. E vai lá. E mais uma vez. E fecha o jogo. Galera, é meio complicado das primeiras vezes entrar mesmo, tá? Porque o 5N vai estar reconhecendo o servidor e tudo. Tem alguns scripts que vão dar conflito. Mas isso é só da primeira vez, galera. Só da primeira vez mesmo, beleza? Aí, você vai voltar de novo. Entra aqui. Então, toda vez, galera. É bom você apertar o F8, tá? Quando iniciar a tela de carregamento. Ó, já carregou rapidão. Vou pausar aqui. E olha só. Vou ver se vai estar carregando tudo certinho. Vamos esperar carregar aí. Ó, tá carregando, tá? Você espera. Aqui agora tá carregando todos os arquivos aí do servidor. Então, aqui também demora mais um pouquinho. Então, eu vou deixar carregando tudo aí. Né? Dar uma acelerada no vídeo. Tipo, o vídeo não ficar muito grande. Porque esse vídeo nosso aí já tá bem grandinho, né? Então, vamos lá. Galera, tá acabando de carregar aqui, né? Já vai entrar no servidor. Vamos esperar aí. Mais um pouquinho, galera. Como eu falei, tem que ter paciência. Se você realmente quer jogar no servidor, você tem que ter um pouquinho de paciência mediante ao tanto de script aí que tem no servidor. Beleza? Aí, ó. Entramos, tá? Eu, como eu já... É... Tem tempo que eu... Que eu já entrei tudo. Então, já entra direto, ó. Já entrei aqui. Tô com o personagem. Apareceu um personagem aqui alinhatório do jogo. Mas isso é normal. Daqui a pouco vai carregar o meu personagem normal. Beleza? Então, é isso. Entrou, galera. Vai carregar tudo certinho. Servidor tá de cara nova. Não tem mais aquelas... É... Aquelas coisas de explicação aí, ó. Carregou meu personagem. 100% e tal. Lógico que se você entrar pela segunda vez, terceira vez, já vai tá pronto assim. Como, é... Se você entrar pela primeira vez, não esquece de assistir o vídeo, tá? No início da tela. Assiste o vídeo até o final pra você ver como que funciona pra você criar o seu personagem e deixar ele bacaninha. Beleza? Então, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. Tá? Por tudo. Pelo carinho aí. Pelos 900... 9.966 inscritos. Bora bater aí 10k até o Natal. Vamos lá. Conto com vocês. Então, divulga. Compartilha aí. Fala, pessoal. Também ativar o sininho. Ativa o sininho. Se é a primeira vez que você tá chegando aí no canal. Pra você ficar por dentro aí. Tem muita coisa nova pra vir ano que vem. Ano que vem tem muita novidade. Então, fica ligado no canal aí. Vou dar só um spoilerzinho assim, ó. Que tem... Vai ter vida do crime. Vai ter motovlog. Vai ter muita coisa bacana aí. Vai ter umas missões aí também pra fazer em equipe. Então, vai tá muito bacana. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês. Feliz Natal. Né? Esse vídeo já vai ser lançado aí. Tô gravando dia 23. Mas eu vou postar ele no dia 24. Então, Feliz Natal pra todos vocês aí. Tamo junto aí. E até os próximos vídeos. Valeu? Fui. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti